Hoje existem muitas lojas de bijuterias abrindo pelo Brasil, porém a maioria fecha em menos de dois anos. Mas com tantas empresas abrindo lojas físicas, o que a gente pode fazer para se diferenciar da nossa concorrência e ter sucesso na nossa loja de bijuteria? Nesse vídeo aqui eu te conto três dicas incríveis, super valiosas, que vão te ajudar muito na organização, setorização e também na construção da vitrine da sua loja de bijuteria. Eu sou a Vivi e esse aqui é o canal DaVinci no YouTube e aqui a gente fala sobre dicas de decoração, visual merchandising e vitrines para o mercado da moda. Se você gostou da chamada desse vídeo, já se inscreve no nosso canal e já ativa as notificações para assistir todos os vídeos novos dessa temporada que acaba de começar. Ah, e aproveita também para dar uma olhadinha no nosso curso de vitrines online, onde eu te ensino a criar lindos projetos que vão te ajudar a tornar a sua vitrine mais atrativa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhadinha depois. Se você quer ter sucesso na sua loja de bijuterias, a primeira dica que eu tenho para te dar é cuide da sua vitrine. A primeira coisa que toda loja deve fazer, deve se preocupar, é atrair a atenção daquele consumidor, na verdade daquele cliente que está passando despercebido na frente da sua loja. E para isso, para chamar a atenção dessa pessoa, a decoração é uma das principais ferramentas que a gente usa para chamar a atenção. Para atrair esses olhares para a sua loja, é extremamente importante que a vitrine da sua loja de bijuterias esteja decorada e de uma forma extremamente atrativa. E é extremamente importante também que essa decoração comunique para o seu cliente qual é o posicionamento da sua marca no mercado. Ou seja, se ela está vendendo preço ou se ela está vendendo produtos exclusivos e com um precinho um pouquinho maior. Então é por isso que essa decoração pode ser mais temática, e aí você pode usar e abusar de elementos decorativos para mostrar que o seu produto é um produto mais exclusivo. Ou ela pode ter um apelo mais comercial, onde você comunica para o seu cliente que a sua loja possui ótimos preços e uma variedade incrível de produtos. Por exemplo, esse tipo de vitrine com banners e tudo mais é uma ótima opção para quem tem uma vitrine grande e precisa ocupar esse espaço. Já que a gente sabe que trabalhar com bijuteria é algo muito difícil porque o produto, a escala do produto em si é muito pequenininha. Então os banners acabam atraindo os olhares para o ponto principal da vitrine e através dessa imagem a gente pode comunicar também quem é o tipo de cliente que a gente quer atender. Além de ajudar a direcionar os olhares para os displays que devem estar na altura dos olhos do cliente também. Outro ponto extremamente importante, esse é um dos mais importantes de todos dentro da vitrine, dentro da decoração da vitrine, é a gente ter displays para a gente conseguir contar diferentes historinhas e setorizar os nossos produtos dentro da vitrine. Mostrando para os nossos clientes o que é lançamento, o que é tendência, o que é um produtinho mais em conta, o que é para presente, o que é para festa e por aí vai. Os nichos são extremamente fundamentais e os displays também para esse tipo de vitrine. Além do que, os displays, os nichos, os cubos ajudam a criar ritmo e movimento na sua vitrine, o que facilita bastante a leitura do espaço como um todo. Fica muito mais harmônica, mais fácil de entender a historinha que você está contando para o seu cliente. E não se esqueça de reforçar a iluminação da sua vitrine através do uso de spots direcionáveis. A luz é extremamente importante quando a gente trabalha com bijuterias, porque a pedraria reflete muito bem sob luz. Por isso, nada de vitrine escura, hein? E se você quer aprender muito mais técnicas e ter autonomia para conseguir criar os seus próprios projetos, não se esqueça de dar uma olhadinha no nosso curso de vitrines. O link está aqui embaixo, é só clicar depois. A segunda dica para você ter sucesso na sua loja de bijuterias é organizar estrategicamente os seus produtos. As lojas de bijuteria podem parecer bem confusas para um cliente novo. Por isso, tornar esse trajeto muito mais atrativo e agradável pode ser uma missão bem difícil. E é por isso que setorizar, precificar e sinalizar são extremamente importantes em lojas de bijuteria. Existem várias formas, várias maneiras de você organizar e agrupar os seus produtos para facilitar a vida do seu cliente. Por exemplo, você pode optar por agrupar os seus produtos por preço e por categoria. Nesse tipo de organização, você agrupa brincos com brincos, colares com colares e por aí vai. Esse tipo de exposição é a mais fácil e provavelmente é o tipo de exposição que o seu concorrente faz. Então, pense se vale a pena ir pelo lado mais fácil. Porém, existe outro tipo também que a gente pode agrupar e setorizar os nossos produtos. Que é organizar os produtos da sua loja por estilo e por ocasião de uso. Ou seja, expor brincos e colares com pulseiras que combinam mostrando uma sugestão de uso daquelas peças para a sua cliente. Não está entendendo muito bem? Eu vou te mostrar. Você pode, por exemplo, escolher um equipamento, um cantinho da parede para agrupar peças com um estilo mais contemporâneo para uma mulher mais urbana e dar a sugestão, por exemplo, trabalho barra happy hour. E ali você pode colocar brincos, colares, óculos, enfim, produtos que se complementam, que tenham o mesmo estilo, o mesmo acabamento, a mesma cor para dar a sugestão de uso para a sua cliente. E aí, para te ajudar a organizar isso nesse equipamento ou nessa parede, eu vou te dar uma outra dica, que é... Na vertical, comece sempre do menor para o maior. Ou seja, daquele brinco de pérola pequenininho, passando por uma argola até chegar no colar. E na horizontal, exponha os diferentes estilos, ocasiões de uso. Por exemplo, aqui na vertical eu estou dando uma sugestão de uso contemporâneo de peças prata. Ao lado, eu vou dar uma sugestão para o meu cliente de uso de peças douradas. E por aí vai. Então, na vertical, peças do menor para o maior. E na horizontal, a gente vai mudando essas cores, esses estilos. E isso vai facilitar muito o seu cliente na hora que ele entrar na loja e percorrer a sua parede, seus produtos como um todo. E sabe quem que faz esse tipo de decoração? As grandes varejistas. E se elas fazem isso, é porque funciona. E a gente pode aprender muito com essas lojas e conseguir adaptar para o nosso negócio. Por exemplo, essas empresas dividem os produtos por ocasião de uso. E dentro de cada equipamento, eles compõem um mix de produtos que combinam entre si. Isso ensina o cliente a combinar as peças e aumenta as nossas chances de vender mais de um produto. Ou seja, de aumentar a nossa venda. Então, vale a pena dar um pulinho em lojas como a C&A, a Renner, para aprender com quem tem excelência nos processos. Vai lá, dá uma olhadinha, tira umas fotos, depois me conta o que vocês acharam. E extremamente importante, nessa organização das paredes ou dos equipamentos de solo, dê sempre um espaço. Ou seja, é importante que a loja tenha cheios e vazios. Para não ficar uma parede cheia de produtos, coloque um espelho, dê um espaço entre uma historinha e outra. Isso também vai ajudar o seu cliente a se sentir melhor dentro da sua loja e ter uma leitura mais fácil do seu espaço. Dessa forma, a sua loja vai ficar com um aspecto mais organizado, aumentando, assim, o tempo que o seu cliente passa dentro da sua loja. O que é extremamente importante. E a terceira dica super valiosa para você conseguir se destacar da sua concorrência e ter sucesso aí na sua loja de bijuterias é investir na decoração. Esse, com certeza, é o principal fator para criar diferenciação em relação ao seu concorrente. Os materiais que você escolhe para a sua loja como um todo, dizem muito sobre qual é o tipo de público-alvo que você quer atingir. Por exemplo, você pode optar por um estilo de decoração mais casual e contemporâneo, e aí você pode usar displays e cubinhos, enfim, com a tonalidade de madeira pinos. Agora, se você quer um estilo mais rústico para a sua loja, você pode usar, por exemplo, uma madeira mais bruta para valorizar esses produtos. E é importante que esses elementos que estão nos displays da vitrine se repitam na loja como um todo. Então, eu preciso encontrar essa tonalidade ou no piso da loja, ou no caixa, ou nos equipamentos. É importante que essa historinha vá se repetindo como um todo dentro da loja, para essa comunicação, para esse estilo não se perder. Agora, se você quer um estilo mais sofisticado para a sua loja, você pode optar por trabalhar com cubos, displays de MDF cru, onde você pode trabalhar sempre com um adesivamento diferente. Você pode optar por cores monocromáticas e também por acabamentos que simulam o mármore, por exemplo. Agora, se a sua loja tiver uma pegada bem mais popular, a ideia é que você vá para o básico mesmo. Então, trabalhe com displays na cor branca ou na cor preta e traga um pouquinho da cor da sua marca para esses displays. Podem ser através da comunicação ou do preço que você vai colocar, mas aqui é a mesma história. O que acontece na vitrine tem que se repetir na loja como um todo. E para finalizar, lembre-se, a boa rentabilidade das lojas de bijuteria geralmente está no volume. Então, é extremamente importante pesquisar bastante para trazer as tendências do mercado para o seu cliente. E aí, assim, está sempre à frente do seu concorrente. E atente-se para o fato de que esse mercado é realmente pulverizado pelas pequenas empresas. Ou seja, é extremamente importante a gente criar a diferenciação para a gente não competir o preço e o produto com o nosso concorrente. Assim, o nosso cliente vai sempre preferir ir para a nossa loja ao invés de pesquisar preço em diferentes outras lojas. Então, busque criar uma identidade visual para a sua marca. E, ó, se você ficou com dúvida aí de como decorar, organizar ou setorizar a sua loja de bijuterias, manda um e-mail para mim no euquero.arroba20vm.com.br que eu vou te ajudar com o maior prazer. Na consultoria da Vinte, eu te trago soluções super práticas e rápidas para você implementar aí no seu negócio. E não se esqueça do meu like se você gostou desse vídeo. E eu volto na semana que vem com um conteúdo super novo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.